O ano de 2021 já começa com grandes expectativas por parte dos jovens também, principalmente, né? Thais Alencar conversou com uma turminha para o lado especial, vamos ver. Aqui tem uma galera de 5 anos a 14 anos, viu? Vou fazer a chamada com vocês aí junto comigo, tá bom? Benjamin, Malu e Lucas, tá bom? Decorei todo mundo já aqui. Rafa, Vini e Carlos. Pronto, é isso. O pessoal das pontas é o pessoal mais velho. E o pessoal que vai chegando para o meio é o pessoal mais novo. Eu sou a mais nova aqui, né, Benjamin? Uhum. Uhum. Esse não foi convincente não, cara. Olha só a missão. Conversar com essa galera aqui, que é uma galera direta, objetiva e sincera, porque é criança, todo mundo sabe que é sincera. E perguntar o que é que esperam para 2021. De cara, Vini já foi me falando aqui uma coisa bem legal. Vini, fala cá para a tia. O que é que tu espera para 2021? Eu espero que a gente possa voltar a se encontrar com os familiares, amigos, vizinhos. E espero que as aulas voltem. Malu, fora travar na beleza, em 2021, o que é que vem? Uma coisa assim que você sentiu muita falta em 2020. E que você quer muito fazer em 2021 e quer pedir a papai do céu. Quero pedir saúde, né, que para a família, dos amigos, as aulas voltem, a vacina, que o vírus acabe. Sei lá que as coisas reabram e a gente pode ter a liberdade de tirar essa máscara. Ô, gente, Malu quer muito tirar a máscara. A gente também, viu, Malu? Opa, lá vem o Benjamin com um pedido especial. Qual é o pedido, Benjamin? Eu também quero tirar a máscara. Entendi. Então, esse é o seu principal pedido, é para 2021? Uhum. Eu quero muita paz em 2021. Está tendo muita guerra no mundo ultimamente. Mais avanço nas tecnologias, em tudo que as pessoas vêm fazendo. E saúde e sucesso para todas as pessoas. E nesse ano foi bastante complicado. Rafa, me diga uma coisa. Se eu pudesse hoje fechar os olhinhos e fazer um pedido para 2021, um ano novo, o que é que você mais queria? Que passasse o coronavírus e a gente poderia... A gente poderia brincar nos parques, que a gente quer aterrar. Você sabe, não aconteceria nada. Conta para mim, Carlos. O que é que vem em 2021 que você sabe que vai ser totalmente diferente do que foi em 2020? Eu acho que poder sair mais com os meus amigos, né? Sair com a minha família também. 2021 pode ser uma época de felicidade, de se reencontrar, matar a saudade, ter muita esperança. Então é isso, gente. Vamos mandar bem muita energia positiva para quem está em casa. Manda um tchau, manda um beijo para todo mundo. Vai dar certo. E que 2021 venha com tudo. No trecho, todo mundo levanta a mão. Um, dois, três e... Uhul! Então é isso. A gente volta com vocês aí no estúdio. Vilha, que matéria maravilhosa, né? Eles sempre trazem a nós aquilo que nós, infelizmente, não conseguimos ter, que é a esperança de um futuro melhor. E a Bíblia diz, né? Que é das crianças o reino do céu. É porque as crianças não têm preocupação com ontem nem com amanhã. Elas vivem o presente. E isso que nós temos que fazer, viver o presente. Porque quem vive de passado vai pegar depressão. Quem vive de futuro, certamente vai ter crises e crises de ansiedade. Então temos que viver o nosso tempo, o tempo presente, porque o resto, Deus é quem cuida, né? Olha, está prevista para...